E rapaziada, a Ubisoft confirmou que o lançamento da quarta e última temporada desse ano, a Operação Deep Freeze, chega na quarta-feira, dia 6 de dezembro, oficialmente. Pra quem perdeu a história e não ficou sabendo muito bem, na semana passada eles adiaram a temporada em uma semana, porque aparentemente apareceu algum problema ali de nível crítico que inviabilizou completamente o lançamento da temporada. Eles falaram, cara, a gente precisa de um tempinho extra. Então após essa longa semana de decepção, eles confirmaram hoje via Twitter que a nova temporada será lançada dia 6 nessa próxima quarta-feira. O que é meio curioso, já que tá fora ali dos moldes da Ubisoft de lançamentos de temporada, que geralmente acontecem numa terça, numa quinta. Eles vão lançar numa quarta-feira que cai bem no dia do lançamento da nova temporada do Warzone e um dia depois do trailer do GTA 6. Será que existe algum mundo que a temporada ia ser lançada amanhã dia 5 e eles acabaram ficando com medo e adiando pro dia 6? Não sei, fica aí a informação, mas também existe um recapzinho caso você esteja dormindo. No dia 6, quando lançar a temporada, que vai ser ali em volta das 11, 12 horas da manhã no horário de Brasília, a gente vai ter uma atualização bem grande pra baixar, tá? Na semana passada a galera do Xbox já teve que baixar 40 GB de update e deve ser algo nessa faixa de 40, 50 GB também, porque é uma atualização que vai otimizar o tamanho total do jogo. Além do mais, a nova operação também vai trazer um novo operador chamado Tubarão, que é um operador português transexual com R15 do Maverick com mira 1.5. Um get congelante que caltera do Kaeb, caltera Nomad, caltera basicamente tudo. Tudo isso num novo mapa chamado Covil, que é um mapa competitivo também situado em Portugal, ali no Covil de grandes operações especiais do Deimos, que é o atual vilão do Seed na lore do jogo. Além do mais, teremos novos modos de jogo, incluindo até mesmo um modo de jogo contra inteligência artificial, e também será removido o clássico caça-terrorista e os modos de cenários, tá bom? Além disso, vai ter o remapeamento de controle pra você poder customizar da forma como você quiser os seus botões lá no console, um novo passe de batalha com skins lendárias pro Lesion e pra Twitch, que inclusive agora tá de cara nova, e com navegação melhorada também. Além, claro, da nova skin sazonal chamada Geleira, imprevista chegando na loja, provavelmente ali pelos seus 70 mil pontos de credibilidade. Falando de balanceamento, a gente não pode esquecer que as Nades vão sofrer um retrabalho completo na forma como elas funcionam, o Maestro, a Mira, a Oza, o Capitão, o Lion, o Green, a IQ, o Blackbeard e o Sans também vão ser modificados recebendo novas mudanças de balanceamento ou granadas no seu kit. Ainda falando de modos de jogo, vale lembrar que a Casual também vai receber os mapas antigos de volta, então Base Hereford, Yacht, todos esses mapas que já existiam antes do lançamento da Casual 2.0. E falando da ranqueada, senhoras e senhores, estádio está oficialmente fora do modo de jogo e o mapa covil entra no lugar. E claro, o principal, né, falando de otimização, teremos muitos bugs corrigidos a princípio, e um dos bugs que mais me chamaram a atenção é aquele da carga de demolição que você fica tentando colocar e não vai na parede, que fica bugando, te ódio. Aquilo aparentemente foi consertado, a animação lá de você não ter a arma correta aparecendo no menu, que o operador sempre vai segurar a arma errada lá no menu, tudo isso aparentemente foi resolvido. Vamos ver se os grandes problemas como o congelamento de tela e também a otimização no anti-hit aconteceram, até porque, vamos combinar, a Ubisoft teve uma semana adicional, né, mas curioso o fato deles terem adicionado essa data aí de dia 6, né, tudo apontando pro dia 5, era pra ser dia 5 e por algum motivo foi ali adiantado, foi passado pro dia 6, né. Não sei porque aconteceu, mas tá aí, dia 6 de dezembro é o lançamento da quarta e última temporada desse oitavo ano de conteúdo. Além do mais, durante a atualização de meia temporada, vale ressaltar que a gente vai ter também um evento natalino, que provavelmente vai ser o Small Brawl novamente, a opção pra você inclinar a mira do seu operador sem ter que mirar nos consoles, finalmente, e no comecinho de 2024, além da gente receber a versão beta do mercado de skins do Seed, a gente também vai ter o 6 Invitational Brasil em fevereiro de 2024, aqui em São Paulo. Então, mano, vai ser muito legal, tô hypado pra esse Invitational, mas eu confesso que, pô, dia 6, pô, queria amanhã, né, mas tudo bem, tá aí, data confirmada pelo menos, esperemos que não venham com muitos problemas, porque bugs a gente sabe que vai ter. Mas de qualquer forma, era só pra passar esse aviso rápido pra vocês, comenta aí abaixo se vocês ficaram decepcionados ou se vocês já estavam esperando que ia ser na quarta-feira, será que a Ubisoft pode ter passado a temporada pro dia 6 pra não conflitar com o trailer do GTA 6? Não sei. De qualquer forma, comenta aí abaixo a sua opinião, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos se você curtiu, que isso ajuda bastante no feedback positivo do canal. Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de Instagram pra vocês, espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho